Um, dois, três, vai! O meu coração, bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Artia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira Eterna noite, sempre a primeira festa do interior Artia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira Eterna noite, sempre a primeira festa do interior GAL! Valeu, GAL! Maravilhosa! Vamos lá? Essa é pra GAL Pra GAL, essa é pra GAL Um, dois, três, vai! Pararí-dará-papas-papapara Tiririririda-ra-da-ná Papapapara Pararí-dará-ra-papapapara Pararí-dará-papapapapapa Papapapara Papacolhas, puta gira Croc و submersa Mais uma, vai! Vamos! Obrigado.